Boa tarde! Depois das brigas e da separação, chega a hora de definir quem vai ficar com os filhos. Mas essa não é uma decisão fácil. Os processos podem demorar e trazer dor e problemas para as crianças. A guarda compartilhada pode ser uma solução. O Pronto Atendimento de hoje vai falar sobre direito de família. Você pode participar enviando suas perguntas pela nossa página no Facebook ou pelo portal de conteúdo da TV Cultura, o cemais.com.br barra pronto atendimento. Para conversar com a gente sobre o tema, está aqui o advogado Roberto Bolognini Jr. Boa tarde, professor. Tudo bem? Boa tarde, Patrícia. Tudo bem? Um abraço a você. Prazer em estar aqui. Muito obrigada por estar aqui com a gente mais uma vez. Eu que agradeço. E olha só, nos últimos anos, os casos de guarda compartilhada dobraram no Brasil. Essa pode ser uma solução para a convivência saudável após o divórcio. Quando o assunto é guarda dos filhos, a legislação brasileira segue um princípio básico no caso de separação dos pais. O que deve prevalecer é sempre o bem-estar das crianças. A separação, em geral, decorre de muitas brigas, mas a guarda dos filhos, em 80% dos casos, é decidida de comum acordo pelo ex-casal, segundo os especialistas. E já que as regras sobre a guarda dos filhos são flexíveis, cada vez mais há espaço para as exceções, ou melhor, as soluções personalizadas. É o caso dos pais Marcelo e Gisele e dos filhos Andréa e Tomás. Depois de 14 anos juntos, o casal decidiu se separar. Tomás tinha 11 anos e Andréa 13. A guarda ficou com a mãe. E o juiz determinou que Marcelo estivesse com os filhos a cada 15 dias nos fins de semana. Mas nunca foi assim. Optamos em ficar cada 15 dias, normalmente, e durante a semana, quantas vezes quisesse. Ficar com os filhos, ver, sair. Não tinha nada programado. A gente dividia os finais de semana, mas era assim, se um não pudesse, a gente trocava. E de dia de semana também vinha a ver a hora que precisava, né? Tomás decidiu morar com o pai, em nome da liberdade masculina. Andréa preferiu ficar com a mãe. Já o Pudo ou Jota tem a guarda compartilhada. E hoje, todos concordam que essa divisão foi a grande responsável pela união da família. A gente acabou ficando mais amigos. Se eles estivessem juntos até hoje, acho que não teria relação como é hoje, aberto, assim, né? Pode contar tudo. Pra mim, foi assim, uma condição primeira e única, né? De a gente estar sempre junto com eles. Professor, a gente viu aí na reportagem, foi uma decisão do casal ali, né? O juiz deu a guarda pra mãe, mas o casal decidiu que os filhos iam conviver com os dois, né? Meio uma espécie de uma guarda compartilhada. Normalmente, como é que isso funciona? Como é que o juiz, o que ele leva em consideração pra decidir, por exemplo, pela guarda compartilhada? Veja, o juiz verifica qual dos pais tem melhor condição para cuidar da criança. Evidentemente que a guarda compartilhada, ela ocorre quando ambos apresentam essa condição. E o que é melhor condição? É o afeto, é a educação que esse pai ou mãe pode propiciar esse filho, a saúde que pode estar em jogo e a segurança dessa criança. Então, na verdade, Patrícia, qualquer dos pais pode requerer a guarda compartilhada ou até a guarda unilateral. Mas o juiz é que vai avaliar efetivamente se deve dar uma ou outra guarda. É, guarda compartilhada às vezes acaba sendo um benefício pra criança, né, professor? Ah, não há dúvida. Essa é uma tendência muito moderna do direito brasileiro. E você sabe, Patrícia, que a guarda compartilhada não necessariamente deve ser dos pais. Pode ser de um tio e uma avó, pode ser de uma avó e um dos pais, pode ser até de um terceiro. Se os pais não reunirem condições para dar uma boa educação, saúde, segurança e afeto a essa criança, pode, inclusive, os juízes indicar uma terceira pessoa, por exemplo, um padrinho, que tenha pela criança um grande afeto. E a criança também é ouvida, professor? Não tenha dúvida. A criança é ouvida. Veja, o estatuto da criança determina que com 12 anos a criança é adolescente. Normalmente, quando o Estatuto da Criança e do Adolescente foi promulgado, em 90, os juízes aguardavam essa idade para questionar alguma coisa. Hoje, não. Se a criança tiver perfeita possibilidade de comunicação, ela será ouvida e a palavra dela é também importante. Não é decisiva, mas é muito relevante. A gente tem aqui já uma pergunta do nosso telespectador, da Jossi Morgana. Ela pergunta se o pai separado pedir a guarda compartilhada do filho, se ele continua a pagar pensão para a mãe da criança ou não. Não há que se confundir uma coisa com outra. A guarda compartilhada visa dar à criança uma convivência com os pais que seja produtiva, que seja importante para a formação dessa criança. Não obstante, a pensão alimentícia determinada deve continuar sendo paga. Vamos ver aqui a pergunta da Zilda Barbosa. A gente acabou de falar sobre a possibilidade de escolha da criança, né? Ela pergunta se tem fixado uma idade mínima para que a criança possa escolher com quem ela quer ficar. Hoje, não. Hoje, as crianças são ouvidas. Evidentemente, tem todo um acompanhamento psicossocial no fórum, na justiça, mas a criança, mesmo com menos de 12 anos, tem sido ouvida e é importante a sua escolha. O Felipe de Hortolândia, ele faz uma outra pergunta aqui, que é sobre divisão de bens e herança, né? Ele diz, meu avô casou com separação de bens e, infelizmente, veio a falecer. A sua ex-mulher continua na casa alegando o direito de moradia, impedindo a partilha da herança entre os herdeiros. Ele pergunta, ela tem direito de moradia permanente, sendo que ela tem uma casa no nome dela? A princípio, não. Porque, se ela não tivesse nenhuma casa no nome dela, ela poderia alegar o direito de habitação, por conta da viúvez. Mas, ela tendo uma casa, ela tem condição de morar nessa casa. E o direito de habitação que ela teria, garantido no direito sucessório, não é mais determinado, não é mais possível. Então, o que devem fazer os herdeiros? Devem exigir a cobrança de alugueres dessa casa ou até ingressarem com uma ação de reintegração na posse. Quer dizer, porque ela casou com separação de bens, né, professor? Então, ela não tem nenhum direito. É, se não, repito, se ela não tivesse nenhuma casa, ela poderia alegar o direito de habitação. Mas, como ela tem, ela tem que sair do local, até porque a casa não é dela. A graça, Patrícia, o correto é a reintegração na posse mesmo. Porque, se ela é casada sob o regime de separação de bens, ela não tem direito a essa casa em termos de patrimônio. Teria em termos de habitação. O Fernando Ferreira, ele diz, A mãe, isso. O pai faleceu e ela tem quatro filhos, só que três são maiores de idade e um é menor. Ele quer saber se ela tem direito a uma pensão por ter um filho menor. Não, ela tem direito, eventualmente, a pensão que o pai receberia, embora ela esteja separada. Mas pensão em relação à criança, não. O fato de ela ter uma criança menor, não. É evidente que essa é uma situação que envolve mais a previdência social, mas, de qualquer maneira, o fato de ser menor não lhe dá a possibilidade dessa pensão. A Thais Oliveira, de João Pessoa, ela diz que ela foi casada durante dois anos e três meses e separou, mas tinha um filho menor de um ano e estava grávida. Após o nascimento do segundo filho, o primeiro foi morar com o pai e a avó paterna, porque ela estava desempregada. Ela queria saber se só o segundo filho tem direito à pensão ou ela também, porque ela está desempregada ainda. O direito à pensão alimentícia tem alguns motivos que geram esse pedido. Um deles é a filiação. Então, a criança, naturalmente, tem direito à pensão alimentícia. Uma outra situação que é determinante é a relação oriunda, vinda do casamento. Ela foi casada e, se na sentença não houve dispensa da pensão alimentícia, ela pode, sim, exigir do ex-marido. Pensão para ela também. Claro, para ela também. Professor, agora a gente vai para as ruas de Campina Grande, na Paraíba, para ver mais uma dúvida sobre direito de família. As imagens são da TV Itararé. Meu nome é Vinícius, sou daqui de Campina Grande. Gostaria de saber se o ex-marido tem direito de saber onde a ex-mulher está gastando a pensão alimentícia. Tem esse direito, professor? Tem, evidente, porque o objetivo da pensão é alimentar o outro cônjuge. É bom que se diga que, quando se diz em alimentar, não é apenas alimento em espécie. Envolve transporte, envolve educação, envolve saúde. Agora, se há desconfiança que a mulher, eventualmente, não necessita dessa pensão ou está gastando para outro propósito, ele deve ingressar em juízo e requerer até uma prestação de contas junto a essa senhora. Vamos ver aqui a pergunta da Fabiana Souza Santos. Ela diz que o filho tem 4 anos e ela e o marido se divorciaram agora, em maio. Ele não quer pagar a pensão, que foi estipulada em 300 reais. Parou de visitar o filho porque a esposa nova não deixa. Ele ir à casa dela. Eu não deixo ele sair sozinho com o menino porque ele bebe demais. Como devo agir para receber a pensão? Não proíbo de ver o filho, apenas de sair com ele. Ela pode fazer isso? Veja bem, em relação à pensão, a providência que deve ser tomada é executar essas parcelas que não foram pagas. Então, você tem que constituir um advogado e executar essas parcelas não pagas, em juízo. Podendo, inclusive, se for o caso, optar em pedir a prisão civil por inadimplemento. Ele pode ser preso pelo fato de não pagar a pensão. Em relação à proibição que você questiona, veja bem, a visita é um direito do filho. Mais que um dever do pai, é um direito do filho. O conselho que eu lhe dou é que você não prive o seu filho de ver esse pai e exija uma visita acompanhada, assistida, que você possa estar presente. Isso você pode requerer ao juiz, alegando essa problemática do alcoolismo, e aí será feito um exame psicossocial. Então, trocando em miúdo, sendo o objetivo, você pode exigir as pensões executando essas parcelas não pagas ou requerendo a sua prisão, a prisão do seu ex-marido. Em relação à visita, você pode requerer ao juiz que a visita do pai seja feita de forma assistida, com a sua presença. Ela diz aqui que ela não proíbe a visita, que, na verdade, ela proíbe que o menino saia com o pai. Ela pode pedir, então, que, se ele for sair com o pai, seja acompanhado. Seja acompanhado por ela ou por alguém da sua confiança. Mas tudo isso tem que ser determinado pelo juiz, tem que ser comunicado esses fatos que você relatou e requerido ao juiz. Tudo sempre em benefício da criança, a preocupação maior é sempre a criança. Sempre, porque, Patrícia, o direito de visita, eu repito, não é um dever do pai somente, é um direito do filho. É muito simples você colocar um filho no mundo e não mais visitá-lo. Isso, para a criança, é drástico. Então, o direito de visita é um direito do filho antes de ser um dever do pai. A Daniela, aqui de São Paulo, a gente estava falando sobre guarda compartilhada. Ela gostaria de saber quais são os casos em que são aconselháveis para o pedido de guarda compartilhada. Primeira hipótese, a falta de afeto, a falta de amor, a falta de carinho por parte de um dos pais e a necessidade, portanto, que o outro esteja junto. Outra questão, a educação, a saúde e a segurança dessa criança colocada em risco. Não só pode gerar o pedido de guarda compartilhada, como também pode gerar a possibilidade da guarda unilateral, com a inversão dessa guarda. Se a mãe tem a guarda, mas o afeto devido não orienta esse filho como deveria em termos de educação, saúde e segurança, o pai pode exigir a guarda unilateral. Ou, se ela se ajustar, como exige a lei, o pai pode exigir uma guarda compartilhada. E aí o juiz é que vai decidir, né? Sim, o juiz avalia e não só avalia e decide, ele tem toda uma equipe multidisciplinar, com assistentes sociais, psicólogos, psiquiatras, que vão analisar efetivamente a situação. Professor, agora a gente vai voltar para as ruas de Campina Grande, na Paraíba, com mais uma dúvida sobre direito de família. As imagens são da TV Itararé. Meu nome é Lúcia, de Campina Grande. Meu pai deixou uma casa de herança para nós duas. E a minha irmã foi morar nela, se eu posso cobrar o aluguel da parte, da minha parte? Pode, professor? Pode, sim. O que acontece é o seguinte, quando falece o indivíduo, como nesse caso, e deixa dois herdeiros e um imóvel, esse imóvel passa a pertencer a ambos na forma de condomínio ou de copropriedade. Isso implica dizer que ambos têm direito de usar o imóvel. Se apenas um utiliza o imóvel, privando o outro desse uso, a forma de se compensar esse uso exclusivo é pagando um valor locativo. Então, se o imóvel, por exemplo, o valor do aluguel é R$ 1.000, aquele que ocupa terá que pagar ao outro condomínio, co-herdeiro, R$ 500.000. Esse valor é estabelecido. R$ 500, aliás, R$ 500.000 é muito alto. É muito dinheiro, né, professor? R$ 500.000. Diga, esse valor? Esse valor é estabelecido. É estabelecido. Normalmente, se leva em conta o valor de mercado. Então, é analisado, o juiz manda avaliar, se é R$ 1.000, aquele que ocupa com exclusividade deve pagar ao outro R$ 500.000. A Rosângela Rodrigues, ela diz que o ex-marido não paga a pensão há um ano. Aguardo ele ser citado na Justiça desde dezembro de 2012. O pedido está com o juiz. O que eu posso fazer? É normal demorar esse tempo? É normal, sim, dependendo da vara que está o processo correndo. Infelizmente, não há muito o que fazer. Você pode até conversar com o seu advogado, pedir que ele eventualmente converse com o juiz diretamente, mas se já há um processo em curso, se já tem um processo instaurado, depende do juiz para que se dê andamento. Converse com o seu advogado, explique a situação, porque ele pode tentar conversar com o juiz e verificar o porquê dessa demora. Mas depende efetivamente do andamento e quem dirige todo o processo é o juiz. A Alessandra Caroline Oliveira, de Campinas, ela diz que a mãe faleceu faz dois meses. Ela era casada novamente, depois do falecimento do meu pai, com comunhão obrigatória de bens. Gostaria de saber se o cônjuge dela, o meu padrasto, teria direito aos bens dela. Ela deixou algumas dívidas em empréstimos. Essas dívidas são nossas ou do esposo? Veja bem, ela casou numa situação, o primeiro marido faleceu. Então, metade do que eles tinham passaram para os filhos. Aí ela casa novamente, somente há um detalhe, se ela tiver mais que 75 anos, o casamento tem que ser obrigatório pela separação de bens. Eu acho que não é o caso. Então, se ela casou novamente, ela tem um patrimônio 50% que sobrou do primeiro casamento. E se ela casou com comunhão universal de bens, o patrimônio terá que ser dividido entre os cônjuges. E aí, evidentemente, se existe dívidas a pagar, quando morre uma pessoa, é feito um balanço, ativo e passivo. Se o passivo for maior que o ativo, os herdeiros não devem pagar isso. Agora, se houver passivo e houver ativo maior, faça a diferença e pronto. Então, por exemplo, 50 mil de dívidas, 50 mil reais, 100 mil reais de ativo, 50 mil reais de passivo. Tem que se deduzir 50 mil desse 100 e aí o que sobrar, dividir entre os herdeiros. Então, na verdade, quem paga a dívida é o patrimônio de quem faleceu, o chamado de cujos. Se houver ativo para isso. Se não houver, se o passivo for maior, os herdeiros não têm essa obrigação. Mas aí, se o ativo for maior, se eles tiverem condições de pagar, então vai dividir entre os filhos e o padrasto também. Sim, porque eles casaram sob o regime da comunhão universal. A pergunta da Silvana Almeida. Ela diz que ela é divorciada há 5 anos e tem a guarda da filha de 8. O marido fica com ela a cada 15 dias. Moramos na mesma cidade. Eu posso me mudar para outra cidade ou outro estado? Pode, não há problema nenhum. Desde que você comunique o local para onde você está indo e possibilite a natural visita dessa criança por parte do pai. Ela tem um padrão aqui, né, de visita, que ele visita a cada 15 dias, quer dizer, mudando de estado, de cidade, ele tem um ajuste. Não, mas isso é flexível, é passível de ser ajustado entre pai e mãe. O importante é visar a formação dessa criança. Então, não sei a distância que será, mas aí tem que se conversar e se acertar. Agora, o direito de visita, como direito de guarda, ele não é algo inflexível, ele pode ser acertado pelo pai e a mãe. Aliás, se aconselha que se faça isso. Tá certo. Professor, o programa chegou ao fim. Muito obrigada pela sua presença mais uma vez e até a próxima. Patrícia, um grande abraço para todos os telespectadores também. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigado. Obrigada, professor. E o pronto atendimento de hoje fica por aqui. Nós voltamos na segunda-feira, às 8 da manhã, para falar sobre previdência social e direito trabalhista. Um ótimo fim de semana para você. Legenda Adriana Zanotto